E aí, fala galera do YouTube, ele pão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje, rapaz, estou aqui novamente no BNG Drive, gente, esse carro aqui vai dar no que falar hoje, vai dar no que falar, mas gente, sejam todos muito bem-vindos, pelo menos uma vez na semana, tem vídeo de BNG aqui no canal, beleza gang? O jogo da destruição, 100%, olha só isso daqui, para a galera que não está ligada, olha só, olha só, mano, encostou, meu filho, encostou, danificou, até arrimou, filhão, até arrimou, aqui galera, igualzinho na vida real, e gente, olha isso, olha só a placa, o limite é 40 milhas, então vamos respeitar? Ah, não sabe de nada, inocente, pô, eu estou com uma máquina dessas, eu acho que ninguém está botando muita fé nessa minha máquina, ó, nossa, galera, essa aqui é uma super máquina, eu acho que é a melhor máquina antiga que eu tenho aqui no BNG, e gente, vamos todo mundo deixar aqui embaixo o like, porque eu só mostro isso aqui para vocês, Eu só mostro isso daqui para vocês, filhão Mano, eu não consigo ver nem o chão, a gente está, sei lá, no limbo aqui do BNG, eu não sei, mas aqui já diz 300, ah, então aqui o limite é 300, pô, bom saber, bom saber, gangue Gente, é uma mega rampa dupla, eu tenho que fazer o salto e depois encaixar naquela outra rampa, e lá, pessoal, vai ter uma marcação de metros, para ver quantos metros eu consigo, é, tipo, jumpar, né, quantos metros eu consigo dar o salto Então, hoje, galera, vai ser um salto à distância, né, é, um salto à distância, gente, eu vou fazer o salto para ver quantos metros eu vou conseguir, é, pular no caso, beleza, ó, olha quem está me aguardando aqui, ó, o magnífico, o monstrão, filhão E, gangue, vamos então aqui embaixo explodir o likeão, vamos tentar hoje já passar dos 12 mil likes desde o começo Então, galera, hoje é mega rampa e eu quero ver todo mundo aqui embaixo da gangue deixando aquele likeão, certo? E atenção, antes de começar o episódio para valer, eu vi que tem muita gente nova que entrou no canal aí pelos vídeos de BNG, só que tem muita gente que não faz parte da minha gangue Tem gente que me pergunta ali, pão, como que eu faço parte da tua gangue? É muito simples, galera, baixa o vídeo, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva no meu canal Se inscreva aqui para você não perder nenhum vídeo e fazer aqui, ó, parte da minha gangue, se tornar membro aqui, ó, da gangue do limpão E, gente, olha só, esse aqui é o ski jumping, é, é da neve, ó Nossa, olha o motor, filhão, chama, Alec, olha a velocidade Essa rampa tem fim, galera, eu pensei que ela era sem fim Mano, 200 milhas, é muito, muito, muito forte, muito forte Meu Deus do céu, galera, olha isso, olha isso Nossa, quantos metros? 85 metros Nossa senhora, gente Beleza, galera, estou aqui de volta, é meio escorregadio E eu resolvi voltar porque antes não deu para ver muito bem os números, quantos metros que estavam ali na pista Eu não consegui passar, gangue, não consegui passar Mas calma, relaxa, vai dar bom, vai dar bom O motor desse carro, gente, é algo, tipo, absurdo Olha isso Aqui tem coragem, galera, aqui tem potência Chega quase a empinar, gente, chega quase a empinar Nossa, ainda é neve, galera Mano, tem neve, essa parte branca aqui é neve na pista Nossa, olha isso, galera, 40, 45 Vamos ver Foi em 95 Bateu no 95 metros Tá um pouco, a textura tá bastante zoada Só bem de cima que eu consigo ver Olha só, 125, 130 metros 140 metros 150 Bem de cima dá para ver Mas se eu me aproximar Fica borrado a textura dessa Do número ali, do comprimento Mas de boa, gente Eu vou tentar fazer o jump de novo O meu objetivo É achar um veículo que consiga chegar ali no fundão, galera Tipo, que ele pegue tanta velocidade Que ele chegue na última marcação A última marcação de quantos metros? É de 250 metros a última marcação Gente, será que eu consigo encontrar um carro que consiga Pular lá de cima E salte 250 metros a partir daquele momento? É, vamos ver, galera Vamos testar Até agora eu consegui 95 Vamos lá para os testes Nossa, gang, olha só o carro que eu trouxe Filhão Na neve É muito fixe Muito fixe Olha a mega rampa, moleque Ah, pega 120 milhas O outro carro andava mais do que essa Fórmula 1 Ó Cê é louco, cê é louco Olha o jump É a partir daquele momento que a gente calcula Só que de Fórmula 1, galera Não dá Fórmula 1 é um desastre, gente Eu acho que o pior carro que tem aqui é a Fórmula 1 Neve Olha a neve A mega rampa da neve, gente Primeira mega rampa da neve E hoje é a mega rampa do salto, né É... A distância A gente precisa saber Qual o carro que consegue saltar mais longe Só vem, filhão Só vem Só vem Antes eu bati em 95, né, galera Nossa senhora, gente Ele vai até sair da rampa No Passou Passou, gente Eita, filhão Eu acho que sobrou só os... Mano, só um pó, né, galera Só o pó Olha tudo que quebrou aqui, galera Quebrou tudinho Tanque de combustível Obviamente Quebrou tudo Gente Eu passei dos 200 metros Eu acho que já temos um ganhador velocidade não, gente Antes eu acho que eu tava mais rápido ainda Segura, filhão Eita Nós empinou Empinou, empinou Olha isso, galera 40 metros 50 metros Mas antes, mano Ah, não Vai dar, vai dar sim Ó, filhão Muito fixe Muito fixe Ó, passou, gente Ó, passou 200 metros Mas antes eu acho que Que... Não, tá do mesmo Tá... Do mesmo Tamanho mesmo O jump Olha só, galera Olha só No Só que antes Demoliu mais, gente Antes da demolição Foi um pouquinho mais Mais agressiva Mais pesada Continua andando Continua andando, gente Pô, não fez nada, ó Não estragou nada Essa daqui, gente Na verdade É uma pista de... Esqui, né, mano Uma pista de... De esqui Praticar um snowboard, ó A galera É... Salta lá de cima Faz o jump E... O player que conseguir saltar Mais longe Naquelas medidas Que estão ali Vence Só que... Gente, eu não sei se tem snowboard Aqui no... Aqui no BNG Será que tem snowboard, gente? Aqui no BNG? Quem é craque no BNG? Comenta aqui embaixo pra mim Pra eu saber se... Se tem mesmo Como a gente fazer ski Aqui no BNG Porque essa aqui é uma pista de ski Tem neve É... É muito louco Muito louco Eu não sei se você já conhece esse monstro, gente Vem, monstro 130 milhas Nu Galera O motor apagou Eita, meu parceiro O motor apagou, gente Depois que eu passei Da 150 milhas Nu Chama, filhão Chama, filhão 95 Nossa, galera Não dá não, filhão Só a gaiola, gente Olha A pancada, galera Olha a pancada Até saiu do mapa, gente Até saiu do mapa Você acredita, mano? Na boa, galera Temos um vencedor, eu acho Esse aqui foi o carro que parou mais longe Cê tá doido, velho Olha isso, a gaiola Aqui é o mundo Mundo aberto Aqui é o mundo da criação do BNG E aí foi feita essa rampa Nervosa, galera Sem fim Fiche, mano Olha isso Ah Tem uma luz ali indicando quando aquece o motor Alguma coisa do tipo E aí acaba, tipo, desligando o motor Alguma coisa do tipo Não sei Muito nice Muito nice Olha isso, galera Só vem Nossa Destrói tudo, mano Olha as rodas caindo Cê é louco Caiu tudinho Eu acho que aquele carro antigo Que eu trouxe Por primeiro Foi o carro que Foi o carro que venceu Desse Monster Truck Mas aquele azul Foi o que venceu Ele ultrapassou aqui A marcação dos 200 metros 250 metros Aqui de longe dá pra ver 250 metros Ele ultrapassou E olha só os destroços do Monster Truck Nu Olha a fumaça, galera Se eu deixar a real time Ela acaba evaporando bem rapidão Cê é louco, mano A fumaça foi doida Eita Esse aqui é o famoso busão Busão veloz Eu acho que é escorregadinho também, hein, gente Nossa, desligou o motor também, galera Olha isso 150 milhas Esse busão é nervoso Nervoso De lado De lado De lado De lado Nossa, galera Essa aqui eu quero ver, hein Com meus próprios olhos Ó, que eu de pé certinho Certinho Nu Eu acho que se tivesse algum aluno Esse aqui é o busão escolar Então se tivesse algum aluno aqui dentro, gente Eu acho que ele ia ficar bem de boa Bem de boa Galera Temos um ganhador de distância Que foi aquele carro azul Nossa Temos um ganhador É... Tipo que Que foi o carro que Passou, né Da rampa Tipo ele saiu da pista Que foi o Monster Truck E agora temos o ganhador Do carro que mais Tipo aguentou mesmo Ao impacto Esse busão Foi o que mais aguentou Ao impacto, gente Se o motorista Tivesse com cinto Eu acho que ele ficaria de boa Galera Ia ter se esmagado um pouquinho Mas Eu acho que coisa Coisa leve mesmo, galera Eu acho que ia Ia ficar bem de boa Mano Foi muito top O salto desse busão Nossa Essa van aqui, galera Ela faz de 0 a 100 Em questão de 7 segundos Pelo menos Tava ali na marcação Mas acho que não é verdade não, filhão Nu Olha a van, galera 200 milhas Segura, filhão Eu acho que Esse aqui é o jump Da maior velocidade Que eu já fiz, gente Cê é louco E como tá nevando Ó 85 85 85 ou 95 Enfim Não bateu o recorde ainda É Daquele outro E nossa, galera Que salto perfeito Eu nem tinha me dado conta Galera A van chegou inteira Aqui embaixo Esqueçam o que eu falei Temos um vencedor Do carro Menos danificado Que a van, gente Essa daqui superou as expectativas Do busão, ó Mano Mano Essa vanzinha aqui, ó É Pica, neguinho Gente Eu continuo andando com ela Galera Pelo tamanho do jump O carro ficou novo Aqui Galera Eu tô impressionado Com a velocidade Depois de uma puxada Oxe Galera Eu peguei tanta velocidade Que aqueceu o motor E o carro desligou Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando, galera Que 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 deu isso Eu não tô acreditando não, fio Que o carro aqueceu tanto Que que desligou o motor, véi Cê é louco Vamos ver como que vai ser o pancadão, hein Nossa, mano Esse aqui enterrou, velho O carro enterrou, velho Embaixo da terra, mano Óbvio, né, mano Enterrar vai ser aonde No Olha isso daqui, filhão Gente Vamos ver o que que aconteceu Ó, dá pra ver que ele é todo tunado Por dentro é todo modificado Ó Olha o motor, gente Só que chega uma hora que Tipo O motor mesmo Acaba falhando Ó Ah, ali, ó É verifique o motor Engine Engine, né É Eu não consigo ver que tá com um pouco Ah Tá longe Eu falo algumas coisas em inglês Que eu não manjo Mas ali fala Cheque o motor Gente Então toda hora que Eu falo pra vocês Pô, eu notei que o carro Desligou Porque olha só Olha o ronco, gente O ronco tá alto Eu chego naquela lombadinha Ó Olha só o que que apareceu Ali em cima O motor estourou, gente A rampa é Tão pesada Que todo o carro Acaba superaquecendo E o motor Acaba estourando, gente Cê é louco, papai Cê é louco Olha isso, ó Olha que fish Olha que fish Cê é louco, mano Nossa, pra Deus, irmão Esse aqui é off-road Então é bom que Eu já tô na neve Então faço aqui Um off-road na neve Nossa, galera Olha só ali a rotação Dá pra ver que a rotação Tipo, aumenta muito Nossa, galera O pneu estourou, véi Pegou 55 metros Notei 55 metros Galera, olha isso Ficou só o laço do pneu Mano, essa rampa é tão Mas tão nervosa Que chega a fundir o motor do carro Eu nunca pensei que ia fazer isso, galera É uma rampa tão nervosa Que funde o motor Cês acreditam? Olha isso, gangue Ó, 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 ó Ó, ó, ó Pneu furou, furou o pneu Furou o pneu Ah, mano Tinha que colocar um pirelli ali, né, mano E não ia pra fora, não Eita, meu parceiro, gente E como que aquele carro Não furou o pneu antes? Nossa, mano Nervoso Gente, ó Olha isso Olha isso Tá sem pneu Isso aqui sim Que é tipo um snowboard mesmo, ó Yes Tô sem o motor O motor foi danificado Nossa, galera Olha isso Vai pegar no Cento e... Cento e noventa Cento e noventa metros Ó, gente Ele tá só, tipo, deslizando Não tem pneu Não tem nada Chama, filha Olha o pneu ali no fundo, ó Quase que o pneu É, o pneu voa, galera Os pneus estão voando Gente, é como se fosse mesmo Ó, surfei, galera Eu surfei no gelo Conhecem? Olha só o tamanho da asa Olha a asa Ele pega de 0 a 100 Em 2 segundos Nossa, galera Olha isso Duzentas e... Vinte milhas Galera, eu não fiz nada, mano É o pneu Vamos fazer o seguinte Eu vou deixar o carro Tipo, ser levado sozinho mesmo Mesmo, ó Beleza Que a gente pega tanta velocidade, galera Que o pneu acaba estourando Não sei como Beleza Acelerei, acelerei Yes Essa asa Mano Olha só o controle, ó Nu É, galera Eu acho que temos um vencedor Aquele carro que eu trouxe Bem no comecinho do episódio Eu acho que foi o segundo carro Foi o que venceu de todos Vamos ver se a gente tem um vencedor Eu acho que temos um vencedor, hein, galera Você é louco Olha isso, galera Nem chega, mano Nem chega Esse aqui é o bicho Ele pega mais de trezentas milhas, galera Olha isso Eu não consigo, gente Ele não para na rampa Nossa senhora, Berg Esse aqui é o bicho, hein Esse aqui é o nervoso Eu sei que tem muita gente me pedindo Pra fazer um teste de velocidade com ele Vamos tentar fazer Um teste de velocidade um dia desses, galera Nossa, nessa rampa aqui vai ser impossível Olha isso, galera Ó, trezentas e sessenta milhas Ó, ó, ó Nossa, filhão Ah, ele nem passa, gente, ó Ele nem vai passar nessa placa, ó Fly Aqui a gente vai voar Olha isso aqui, gente Não dá a sensação que é tão gigante Mas é muito, muito gigante Foi essa máquina aqui O vencedor foi essa máquina Ih, galera Eu acho que não tá dando muito certo, não, hein Eu acho que ela tá puxando um pouco pro lado Sem problema Mano, esse aqui é a mais resistente Chama, filhão A mais resistente de todas Todas as máquinas Olha isso Duzentas e setenta milhas Cê é louco, tiozão Olha isso, galera Ó Bem certinho Passou da marcação Passou da marcação, gente Temos um vencedor E o que mais me chamou atenção É que o Monster Truck É... O busão, não Mas aquelas outras máquinas Quando a gente chegava na metade do Jump O motor acabava fundindo Superaquecia o motor Aí aquela caminhonete O pneu acabou estourando Porque a gente tava tão rápido Que aqueceu tanto o pneu Que ele explodiu Gente Essa aqui foi a super rampa da velocidade No BNG Então quem gostou Já esmaga aqui embaixo O like Pra fortalecer Galera Mapa novo, certo? E seguinte Não se esqueça de fazer parte da minha gangue Desça o vídeo Clica no botãozinho vermelho Se inscreva aqui no canal Pra você já se tornar membro Aqui da minha gangue A gangue do Lipão Certo, malandrão? Um abração aqui do mano Lipão Até a próxima E fui!